Tá sensadível, Marcelo, assim ó, presta atenção, ó, tem um celular aqui que vai ser reproduzida a música daqui, tá? Assim que tem que fazer, ó, MX9, tá no meio da sala, ó, vou fazer melhor, vou pôr o celular na cara do Shake, tá? Na cara do Shake, bonito, tá lá no canto, beleza? Celular na cara do Shake, tá? Tá na cara do Shake, tá? Beleza? Ó, presta atenção, ó, o meu ligão aqui, ó, Shake 99, assim faz vídeo, ó, faz a gruta chegada, aí você vem aqui, Marcelo, aí na opção, vou te ensinar, tá? Olha lá, long, 96, meu braço, meu médio, 96, agudo, 96, tá, Marcelo? Ó, Sun Hold, ó, beleza? Tá, Marcelo? Assim faz vídeo, ó, aí você vai aqui no link aqui, ó, mostra a retorização, modo fã, tá bom? Volume 10, ó, volume 10, e o Shake 99, Marcelo, ó, volume 10, tá bom? Vou soltar a música, ó, mostra aqui, ó, vou soltar a música, ó, no Shake 99, tá, gente? Ó, Shake 99, ó, olha o volume, ó, Shake 99, beleza? Tá marcado Shake 99, vou soltar a música, soltei, ó, soltei, ó. Olha a diferença. Presta atenção, ó, o vídeo tá aqui tocando, presta atenção no grave, hein, ó. Ó, base, bazuca, ó, volume 10, tá? Ó, vou soltar no nitro, ó, volume, ó, 10, vou só mudar aqui pro nitro, ó, vou só mudar pro nitro, tá? Ó, olha isso. Ó, olha isso. Ignorância. Mais longe, ó, o nitro tá lá, telefone, ó. Ó, tô longe do nitro, ó, o grado do nitro, ó. Ó, olha o grado. Shake 99, vou mudar pro Shake. Ó, Shake 99, na cara do Shake 99, ó, telefone, ó. Se você achou o Shake forte, você vai ver na hora que você vê o nitro. E aí E aí